O Grito da Rua O Grito da Rua Vem um pouco pra cá E fortalece todo o local Lá já tá bem organizado o negócio A gente precisa também fortificar Pode crer E a prefeitura daqui também mostrou interesse Em fortalecer o skate A gente também tem que aproveitar essas oportunidades Esses momentos que a cena tá tendo aí Pra se fortalecer Praia grande, praia linda Galerinha ali, namoradinho Pistinha de skate aqui Ali vai rolar um som Aqui vai rolar uma session Então vamos lá hoje Às nove horas da noite Grito da Rua ao vivo Conto com a colaboração de vocês Mafiosos Porque Isso é a primeira vez que a gente faz Esse ao vivo De uma pista Aqui na praia Que sabe a gente possa fazer Outros programas Em outros lugares Vamos falar Convida a gente Vamos criar Uma possibilidade De a gente ir Porque aonde tiver Skate A gente vai estar Grito da Rua Hoje, nove da noite Eu e o André Peixe Aqui Segura, máfia Falou, máfia Eu e o André Peixe